E a chegada de um filho muda a vida de uma pessoa. A paternidade é um momento de transformação e reflexão. Vamos ver agora a reportagem de João Tiago. A vinda de um filho muda o homem. O Ierê mudou a vida do Walter. Com o filho, ele teve que aprender a ensinar. É um processo de descobertas, de acolhida, de um conhecer o outro. E de compartilhar sentimentos e aprendizados. O Felipe passa para o Rian e para o Cauê, que ele sabe e o quanto ele os ama. Pai solteiro, ao longo da pandemia, dividiu o tempo entre terminar a faculdade e cuidar dos meninos. Tornou-se educador físico. Eu sempre trabalhei em outra área, mas eu sempre queria fazer educação física. Eu sempre gostei de academia, sempre gostei de esportes, sempre pratiquei esportes, fui atleta de jiu-jitsu. E foi quando, com nove anos, ele foi jogar num clube. E esse clube me deu uma bolsa de 100% de educação física. Eu me formei agora, na pandemia, né? Então, hoje eu estou formado e quem pagou meus estudos foi meus filhos. Para alguns pais, a paternidade só começa quando o filho nasce. O Cláudio não é desses, não. Ele já é pai, desde que soube da vinda da Maria Alícia. Um sonho que surgiu e que trouxe consigo amadurecimento. Passar a ser uma pessoa mais responsável. Saber que eu vou ter cuidado de uma vida. De uma, da minha esposa e da minha filha também, né? No caso, duas vidas. A vida é mudança, transformação, evolução. Tudo muda o tempo todo. E a única constante na vida é essa. Nada será como antes amanhã. Nada. Exceto o amor de um pai. Parabéns para o João Tiago, que é papai. Parabéns a você que está nos assistindo, que ama seu filho e que cumpre essa missão dada por Deus de ser pai. Parabéns a você que está nos assistindo, que é a missão dada por Deus de ser pai. Parabéns a você que está nos assistindo, que é a missão dada por Deus de ser pai. Obrigado.